Isso, já aprendeu, olha aí, olha aí, tá vendo só? Então é desse jeito, eu vou cantar um trechinho e você vai repetir Põe um chapéu, que quando você põe um chapéu ele se incorpora, isso Aí eu treino pra mais de baixo, é assim, ó What am I without this answer? Nothing, nothing, nothing Without this answer, what am I Nothing, nothing, nothing Então eu vou cantar a primeira parte Eu faço a minha inglês também? Claro! Mas agora só complicou a minha vida Eu vou cantar o trechinho e você vai cantar nothing, nothing, nothing Que é nada em inglês, tá bom? Ó, nothing, nothing What am I without this answer? Nothing, nothing, nothing Cuida o desanso, alemãe Nof, nof, nof Ei, Xopoli, vai lá! É uma gente